É uma cena do Vulto e do Spliff. Quem é que sou isso? São dois rappers. Deixa-me ver, mano. Isto não é para ti. É muito o que falas, mas não alimentas. Nunca vês fome na minha mesa. Se contas só cinco, tu põe mais setenta. És mais um Pinóquio que canta sem penca. Eu logo sei gás que é quem come com pressa. És um trocadal com cara de presa. Eu falo em guitarra da corda depressa. Acorda-me com notas e o pito aparece. Sou focas com prótas, o car me agradece. Se tu ofenda do teu modo de adelece. Jarudos é aquele em que eu tropeço. Sabendo o quanto eu falo, o acordece. Tu não queres ter o dedo no S. O risco que eu cometi. Eu penso se não me arriscasse. Será que eu estava ou não estava aqui? Então se corre, dá o teu melhor. Vem por menor, vai e absorve. Escuta a cultura de queixeira. A diferença só muda quem luta em prol. Mas eu vejo muita micala, pouco capa-bala. Também vejo muito bala, fala pouca bala. E eu sei que muitos vão ligar, ajuda da bengala. Está tudo maluco. Daqui tu levas no love. Daqui tu levas no love. Daqui tu levas no love. No love. Daqui tu levas 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 no love. Farto ante rap, wep. Vim direto do Big Fat. O que me alimenta também é me emagrece. Rodeado de tudo e tudo o que fiz esquece. Mas o que não mata, só me endurece. Ando a fugir de paranoias e observar. Para que lado o meu farto cai. Ando a evitar a minha própria vida. Para não ter que dizer. Adeus ao meu pai. Ruidosamente consciente, sempre dentro do tempo. Quem mente, mente quem sente, sente. Apliação de lente na mente. Assombrações do inconsciente. És belo por fora, podre por dentro. Mas por este lado levas no love. No love. Os malucos dão no love. Anda tudo a secar. Mas a vez se chove. Prioridade é prejudicar. Quem não se comove? No escuro salta o muro. Elimino o caminho com o labaré das vindas do fundo. Vulto, bruto, culto, oculto, estudo. Acreditamos tudo e compromete o nosso futuro. Qual é o futuro neste hip-hop do Gub? Pensam que andam a viver do sonho do Gub? A mirar as veias como mira a sangue sul. Viste branco e azul, se quadra a sorrir. Este fulgão fez-me lembrar a SPN, eu não sei. O Vulto, pá, tem uma cena, tem uma métrica, pá, que é estranha para mim. Mas a letra do gajo é fixe, eu curto. Mas eu vejo muito, a mim cala, pouca, papala. Também vejo muito, fala, fala, pouca, bala, bala. E eu sei que muitos vão ligar, ajuda-te a bengala. Tá tudo mal, vou. Daqui tu levas no love. Daqui tu levas no love. Daqui tu levas no love. No love. Daqui tu levas no love. Daqui tu levas no love, no love. Tá fixe, meu. Tá bem bacana. O Spliff tem dado, nota-se uma evolução bueda grande no Spliff, meu. É bueda fixe, é bueda fixe. Ser acompanhado essa cena é bueda fixe, meu. E eu curto muito o Spliff, meu. Curto muito o Spliff. Acho que é um gajo que tem... É Spliff, não fizemos nada, mano. É um gajo que tem mérito, meu. Tem muito mérito. É fixe, meu, é fixe. É fixe ver mais cenas a vir de 75. É bom. Eles têm um bom grupo. Têm uma cena muito coesa. E eles escrevem bem. E pronto. E o Spliff aqui está com um flow fortíssimo. Tá bueda bom. Eu gosto do beat, por acaso. Gosto mesmo bueda beat. Forte. Forte.